Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço os meus resumos usando o meu iPad que tá aqui do meu lado e o aplicativo GoodNotes que eu sempre comento com vocês também. Tô olhando pra vocês assim bem pra cima porque o meu celular tá no tripé que eu tenho, tá bem de cima pra poder focar aqui pra vocês. Eu já gravei outros vídeos aqui pra vocês no canal, mostrando meu iPad, fazendo tudo, mostrando qual é o iPad que eu tenho. Atualmente eu tenho o iPad 6, que é esse daqui que eu comprei ano passado. Junto com ele eu uso a Apple Pencil, tá bom? Esse aqui é o iPad 6 de 32GB e ele me atende perfeitamente. Eu trouxe todos os meus cadernos pra cá, faço todas as minhas anotações aqui. Praticamente não uso mais caderno, papel, minha agenda tá aqui, as principais anotações que eu faço tá tudo aqui dentro, tá bom? Hoje eu vou gravar bem na prática como que eu tenho feito, eu assisto vídeo-aulas do cursinho que eu faço pras provas de residência aqui no computador e uso o iPad só pra fazer anotação. Muita gente me pergunta se dá pra substituir o computador pelo iPad. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que fazem essa substituição sim, mas como eu uso o iPad como caderno, então eu dependo de outra tela pra assistir as vídeo-aulas. Eu até posso fazer isso aqui no iPad, eu vou mostrar pra vocês como que funciona também o esquema de dividir tela, mas eu prefiro, como eu tenho esse computador, que já é bem antigo esse meu computador aqui, que ele é de 2014, acho que tem 6 anos, o Du já fez umas reformas nele, mas como eu tenho ele, eu acabo usando ele. Se por um acaso eu fosse viajar, que nem eu tava programando de ir pra Portugal fazer meu estágio, que infelizmente acabou não dando certo, eu ia levar só o iPad, aí eu não ia levar o computador também, porque senão ia ficar muita coisa pra carregar, e aí o iPad sim ia suprimir essa necessidade de caderno e tela. Vou mostrar aqui pra vocês como que tá a capacidade do iPad, né? Porque como eu falei pra vocês, esse aqui é o de 32 gigas, e muita gente me pergunta se essa memória é suficiente. Assim, se eu tivesse dinheiro, obviamente eu teria comprado um de mais armazenamento, né? Talvez o de 128, mas a diferença de preço é muito grande, então eu escolhi o de 32 mesmo por conta disso. E aí aqui, olha só, são 32 gigas que eu tenho disponíveis. Eu tô usando 24, e aqui eu consigo ver também o que que tá ocupando de espaço. Então o GoodNotes, ele tá ocupando 1.63 gigas. Então, eu não acho que é muito, e eu tenho muita coisa, tipo, vai fazer um ano já que eu tô usando, e todas as minhas anotações estão lá, então assim, eu realmente não acho que é muito. Eu até tava vendo aqui, eu tenho a opção de esvaziar no álbum de apagados, tá com 2 gigas, então depois eu vou gerenciar isso aqui pra melhorar o armazenamento. Mas, acho que é suficiente, nunca precisei, tipo, ampliar a memória, ou comprar iCloud, ou subir meus cadernos no Drive, nem nada disso. Então pra mim tá bem bom assim. Quando você abre o aplicativo do GoodNotes, ele tem essa carinha aqui, né? Na verdade, você pode mudar, pode fazer como lista, mas eu deixo assim como pasta. E aí aqui tem as matérias e as pastas de acordo com cada matéria. E aí quando eu entro na matéria, eu tenho os cadernos com os temas das aulas que eu já assisti, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar cada matéria com uma capa diferente. Então, por exemplo, os cadernos de gastro tem essa capinha, de gineco tem essa capa, de infecto tem essa, de néfro tem essa. Enfim, eu gosto de fazer isso porque eu acho que eu consigo associar com memória visual, sabe? Eu lembro da matéria, lembro mais ou menos da capa, então fica fácil também de associar. Pra mim é importante fazer nesse formato. E agora eu vou ensinar a vocês como que a gente cria um caderno aqui dentro, como que a gente faz, como que eu faço as minhas anotações. Atualmente eu tô estudando cardiologia. Tô assistindo as aulas de cardiologia. É essa carinha aqui dos meus cadernos, né? Eu vou, eu já abri aqui o site do MedCell. Eu vou assistir uma aula agora de arritmia cardíaca. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui nesse mais, que ó, ele já vai me dar a opção caderno, pasta. Como eu tô dentro dessa pasta, ele já vai me dar a opção dessa capa que eu tô usando agora. Mas se eu quiser, eu posso também mudar a capa. E posso mudar também o tipo de papel pra cada caderno, né? Se eu vier aqui na capa, ele me dá várias opções de capa, tá vendo? Que são pré-determinadas já do próprio aplicativo. Então, tem bastante opção. Aqueles cadernos tipo Moleskine. Você também pode importar a imagem daqui, se você quiser fazer uma capa personalizada. Mas como eu tô usando essa de cardiologia dela, eu vou deixar essa daqui mesmo. Aí você também pode mudar o tipo de papel. Então, você pode escolher papel em branco, papel pontilhado, quadriculado, pautado, pautado estreito, pautado largo, com coluna, sem coluna, três colunas. Ou se for outro tipo de papel, se você quiser fazer tipo uma planilha, tipo tablatura, também dá pra fazer, enfim. Eu testei usar papel em branco, papel pontilhado, quadriculado. O que eu melhor me adaptei foi o papel pontilhado. Então, desde que eu realmente peguei firme mesmo em fazer os meus cadernos, eu só uso papel pontilhado. Nem cheguei a tentar o pautado, porque eu acho que no pontilhado você acaba tendo um pouco mais de liberdade, assim, pra criar os espaços. Então, eu venho aqui no botão criar e pronto. Pronto, meu caderno tá aqui. Aqui em cima eu coloco o título, então eu vou colocar a arritmia cardíaca. E pronto, tá criado o caderno com a capinha aqui, né? Como que eu gosto de fazer? Se eu for escrever com a folha desse tamanho, vai ficar muito ruim, né? Então, eu amplio a folha. No começo é bem mais difícil. Se eu for mostrar pra vocês um dos meus primeiros cadernos, eu vou até mostrar aqui. Olha só, gente. Eu vou mostrar como que era e vou mostrar como que tá agora. Olha a minha letra. Que coisa horrível. Porque eu não tava realmente me adaptando a escrever. É muito diferente, sabe? A responsividade da Apple Pencil, ela é muito boa. Você escreve e ela já vai escrevendo mesmo. Mas, pra você conseguir adequar o tamanho da letra com o tamanho do papel, porque isso aqui é como se fosse uma folha A4. Então, você imagina. Eu ter só esse pouquinho de informação na folha de A4 é porque eu tô escrevendo muito grande, né? E aí, eu já tava usando aqui. Eu até usei aqui a folha pontilhada, mas não tava dando muito certo. Enfim, escorrega mais fácil também. Então, a letra no começo fica esquisita. Agora, eu vou mostrar pra vocês um dos últimos cadernos, que é justamente de cardio, que é o que eu tô estudando agora. Pra vocês verem como eu tô muito mais adaptada. Então, esse aqui foi um caderno que eu fiz ontem. Então, você vê que ele já é mais organizado, tem mais estrutura, a letra é mais bonitinha. Então, isso tudo é questão de treino, questão de prática, tá? Então, eu vou vir aqui na diarritmia cardíaca, como eu falei pra vocês. Eu gosto de ampliar, então, assim, o caderno. Eu deixo o caderno, a folha, passar um pouco da tela. Então, até a minha letra, eu achar que a minha letra vai caber dentro dos quadradinhos. No começo, eu escrevia com ele deitado assim, como se fosse uma folha, também dá. Só que, o que acontece agora, eu tô... Meu cantinho de estudos é debaixo de uma janela, então, pega bastante claridade e faz reflexo aqui na tela. E aí, isso me incomoda um pouco. Aí, o que eu faço? Eu uso a própria capinha, né? Que dá pra fechar e fazer assim, ó. Dá pra fazer esse triângulo aqui embaixo e servir de apoio. E quando eu coloco o caderno assim, ele não fica com os reflexos. Então, acaba que pra mim fica melhor assim. Como eu já tô mais acostumada, então, aqui com o tamanho, fica mais fácil. Eu já sei mais ou menos onde colocar o título, né? Eu sempre venho na opção de caneta. É que você vai ter três canetas. Tem a caneta tinta permanente, esferográfica ou caneta pincel. Eu uso a caneta tipo esferográfica. Sempre escrevo de cor preta e coloco na menor espessura. Eu uso a espessura 025 aqui. Pra escrever, que eu acho que, pra mim, é melhor. Então, apesar de ter o título do caderno aqui em cima, ainda assim, eu vou escrever a arritmia cardíaca aqui. Então, esse é o tamanho da folha, né? Essa é a largura da folha. Eu venho mais ou menos aqui na metade, que eu já sei onde é. Vou ampliar até onde eu acho que, tipo, a minha letra... Eu tento fazer a minha letra caber entre os quatro pontinhos do pontilhado, né? Então, eu venho aqui e escrevo. Arritmia cardíaca. Só isso. De início, quando eu vou começar a fazer o caderno, eu escrevo tudo preto, não faço nada, não faço nenhum detalhe, não passo marca-texto, não faço nada disso. Eu deixo tudo isso pra depois, quando eu vou revisar algum texto, revisar alguma coisa, daí eu vou grifando ou vou destacando. Mas no começo, eu faço só assim. Mas chega, agora falei demais, eu vou colocar já o fone de ouvido aqui, que já tá ligado. E vou começar a assistir a aula e vocês vão acompanhando daí. Tchau. 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 fazer, aí como eu já não vou mais usar essa parte aqui do Google Chrome eu posso simplesmente fechar aqui mas se eu fosse usar pra qualquer coisa pra colocar um post-it, por exemplo, vou colocar um post-it aqui, post-it GoodNotes aqui tem na verdade várias opções de post-it, mas eu vou pegar um aqui e mesma coisa, vou só arrastar e trazer pra cá, vou deixar do tamanho que seria melhor, ó, e pronto e eu já posso usar aqui já posso escrever aqui em cima normalmente, ó não sei se vocês perceberam que constantemente enquanto eu tô escrevendo o meu caderno, eu amplio pra escrever, depois eu minimizo pra ver que tamanho que tá, e assim eu vou fazendo até ficar do jeitinho que eu acho legal, existem várias formas de você fazer, de você identificar qual que você se adapta mais, né, tem gente que prefere escrever em duas colunas mas eu faço assim que pra mim fica bem prático e o que eu falei pra vocês que no final que eu vou deixando mais bonitinho, então eu venho aqui no marca-texto, né, seleciono a menor espessura que aqui pra mim tá de um milímetro e vou, tipo, quando eu sinto necessidade assim, quando eu vou revisar o texto, né, na verdade daí eu vou completando pra deixar ele mais bonitinho mas como eu sou muito prática normalmente eu só escrevo tudo de uma cor e só vou mesmo enfeitando, entre aspas com a marca-texto então eu vou colocando por exemplo quando é tópico eu coloco uma bolinha na cor do marca-texto aqui também quando eu quero grifar mesmo alguma parte do texto por exemplo lá no eletrocardiograma eu não posso esquecer que tem a ausência da onda pedra eu venho e grifo com o marca-texto amarelo mesmo entendeu? bom, então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de clicar em gostei aqui embaixo porque me ajuda bastante se inscreve no canal pra não perder as notificações e a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram um beijo tchau tchau